Eu quero morar numa casinha feita a mão Uma floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pé no chão Eu quero morar numa casinha feita a mão Uma floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pé no chão E vou plantar um bacaxi com banana Bandioca, cacucuata, doce feijão, palpito E o café bem bonito Lá na sombra da laranja e do mamão Sobre a copa do coqueiro, açaí, abacateiro Cajupeiro e maracujá Lá no alto se ligueira com o agulho na beira Contentando uma pista no mar Eu quero morar numa casinha feita a mão Uma floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pé no chão Eu quero morar numa casinha feita a mão Uma floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pé no chão E vai ter trilha, buinho, cachoeira, cascata com pé Tocando no canto do sabiá E do lado da borboleta, saída com faceira E fica a escuro procurando jantar Abelha nativa fazendo coméia Eu quero morar numa casinha feita a mão Eu quero morar numa casinha feita a mão Eu quero morar numa floresta onde eu possa plantar Sim, eu sou moleza, curtir com firmeza Aquilo que a terra me dá Eu quero morar numa casinha feita a mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pé no chão